Bom, na realidade, eu diria que eu sempre procurei e procuro ficar antenado com o que está acontecendo. Então, ultimamente, estou aprendendo a lidar mais com as redes sociais e, por conta disso, a gente focou na gravação desses três primeiros clipes, que são três músicas que têm marcado sempre o meu repertório, que é Me Cobre Com Teu Sangue, Somente Pela Graça e também O Senhor é a Força. As pessoas sempre nos pedem nos eventos, nos shows, nas apresentações. Então, eu resolvi pegar primeiro essas três canções e realizar os três clipes com elas e, assim, a gente está numa expectativa muito, mas muito grande, a sensação de felicidade, né? Porque é o start dessa nova fase da minha carreira.